A Daiane então vieira na tela, eu quero falar agora sobre um furto de uma bike, ela vai trazer os detalhes pra gente, boa tarde Daiane. É isso mesmo Lucas, uma ótima tarde pra você e todos que acompanham o Jornal Local. Olha esse furto, aconteceu no último domingo por volta das 3 horas e 27 minutos ali em Santa Maria Sul, na padaria e confeitaria Gol. Eu vou pedir pra colocar as imagens aí que você acompanha na tela, olha o que acontece. O dono dessa bicicleta, ele chega, estaciona ali a bicicleta, então ele entra na padaria e de repente esse moço com a mochila nas costas dá uma sondada, vai lá e de repente ele volta. Lucas, o curioso é que ele fica ali na porta e fica observando o movimento. Um entra, outro sai, ele olha, percebe que o dono dessa bicicleta não aparece e aí nesse momento o que ele faz? Ele pega a bicicleta e vai embora. Olha que cara de pau desse homem, né? Esse fato aconteceu, repetindo aqui, em Santa Maria Sul e se você conhece ou reconhece esse criminoso, pode entrar em contato fazendo a sua denúncia 190 ou 197. Eu volto com você Lucas. É isso, obrigado Dani pelas informações, boa tarde, bom trabalho pra você.